A CIDADE NO BRASIL 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 Quem é? Senhorita Winters, esse é meu irmão Roger. Roger, a senhorita Winters será a nova doutora do David. Por favor, me chame de Vicky. É um prazer conhecê-lo. É. O prazer é meu. Você é uma mentirosa. Eu posso dizer, sabia? Apenas olhando o rosto da pessoa. E o seu diz... Posso parecer ingênua, mas tenho segredos. Segredos que farão os pelos dos seus braços arrepiarem. Deixe ela em paz, Julia. Você é médica. Sou. E você é a babá. E ela é a mejeira. Querida, como espera que nós garotas avancemos se continuamos nos reduzindo a rótulos? É. Então, Vicky, de onde você quer, oh, lindá pra parar com esse barulho? Uh-huh. 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 Tchau, tchau.